Eu prefiro essa versão do que a roxa. É, eu achei essa melhor. A roxa é muito esparafatosa mesmo, velho. Nisso aí eu vou concordar contigo. E vou levar o poderzinho, né? Está com o gelatinoso. Uma coisa que a gente tem que sempre considerar nessas skins quando vem V-Bucks, assim. Por exemplo, esse pacote é 25 reais, vem 1000 V-Bucks. Novamente. Se você for na loja comprar 1000 V-Bucks, ele custa exatamente 25 reais. Ou seja, a skin está vindo de graça para você, tá? Então é basicamente não tem por que não pegar. Você vai pegar os meu V-Bucks, que custa 25 e vai ganhar a skin, a mochila e a picareta, tá? Então é um tipo de pacote que eu acho que sempre vale a pena. Mesmo você gostar da skin ou não acaba que você não tem prejuízo nenhum comprando esse pacote, tá? Aí a outra questão é o seguinte. Será que os caras fizeram a skin? Viram que ninguém ia comprar, botaram mil V-Bucks do lado dela e venderam por 25? Aí é que são elas. Outro dia eu pensei nessa possibilidade. O cara ali no chat também falou mais ou menos na mesma linha, né? Eu quero Pokémon de água, cara. Parece que não vem Pokémon de água nesse jogo, velho. Parece que não vem Pokémon de água, mano. Deixa eu ver. Ok. Tá rolando altos... Altos balaços aqui fora, hein? Altos. E o cara tá de ômega, velho. Tchau. Ah, quanta gente no lugar só, mano. Ah, quanta gente no lugar só, mano. Ah, quanta gente no lugar só, mano. Oi, Tzão. Oi, Tzão. Mais um pra nós. Ih, o bichinho aqui tá botando pra mamar, rapaziada, hein? Fazendo um estrago. A gente ainda teve aquele cara do carro que fugiu, né? Tá bom. O cara meteu-se. Removeram o Kamehameha. Aí... Aí é o tal do roleplay, né? Deve ter seis meses que o Kamehameha saiu, cara. O que tá acontecendo, mano? Fala comigo. Pararam, pararam. Aí é. E aí é. Vamos. É uma parada nova. É o poder do Boku. no Hero, mano. Esse ainda tá no jogo. Esse aí não deve sair tão cedo, não. Pelo menos umas duas semanas, eu acho. Deve ter dado um maior trabalho pra fazer que ele tenha gastado um dinheiro da porra, tá ligado? Isso aí não sai tão cedo, velho. É o Goku Smash. O cara tá lá, mirando até agora, no mesmo lugar. Eu vou embora daqui porque vai vir o servidor inteiro atrás de mim. O que eu conheço são meus Ghosts, velho. Não conheço. Eu sei os Ghosts que eu tenho. Tem que trocar de lugar. Rápido. Eu tenho que fazer isso rápido. Vamos ver esse daqui. Vamos ver esse daqui. Tchau. 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 Caraca, eu dei um dano no cara pela parede, tá? Fortnite, Fortnite... Agora o meu boneco caiu. Eu dei um 100 de dano nesse maluco por debaixo do chão. Jogo bom, né? Aquela parada que a gente já conhece. Cara, tem uma parada, uma opção aqui que eu troquei. Que eu acho que tá dando uma causada aqui no meu jogo, mano. Essa distância de visão... Vou botar longe, velho. Parece que os itens não tão renderizando, pô. Vou até fazer um teste aqui em cima, peraí. Eu tava olhando lá pra baixo, tava tudo embaçado, ó. Ó, calma aí. Ó, tá vendo? Tá renderizado ali, né? Deixa eu pegar um negócio. Ó lá, sumiu os itens, tá vendo? Ó o gosto isado, ó o gosto isado, é vendo? Ó como vem, ó como vem, ó como vem, ó como vem. Ó como vem, ó como vem. Ó como vem, ó como vem. Ó como vem. Seguro o poder do Goku, mané. Não segurou. Não segurou. O poder do Goku. Não tancou. Não tancou. É OP, não. O poder é OP mesmo. Simplesmente não tancou. Loucuras loucas o poder do Goku. O Goku no Boku. O Goku no Hero. Qual que é o nome do poder? É o Deu-Ku-Smash. Monstro. O poder está equilibrado. Não, zoeira. Essa parte o cara deu mole, mano. Se você usou o poder, o cara... Tu tá aqui. O cara usou o poder, tu faz assim, ó. Tum, 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 tum. Tu morreu, cabra. Ah, é só você mirar no maluco. Ou você meter o zigue-zague. O que não pode é você esperar pra mirar e não andar e, tipo, ficar na dúvida. Tu tem que tomar uma decisão. Tu vai matar o cara ou tu vai fugir do... Ou tu vai esquivar do poder. Tu não pode esperar o cara dar quase o poder e falar... Ah, eu acho que agora eu vou matar. Aí não dá tempo, pô. Tem que decidir logo. Assim que eu ouvi o grito... Não, vou esquivar dessa porra. Vou meter aqui o Mick Jagger nele. Ou tu vai... Não, vou atirar. Vambora. Eu tenho que decidir rápido quando o cara usa esses poderes, tá ligado? Tem que decidir rápido. Se tiver com esse rifle aqui que dá um tiro só, mira na cabeça. Mira headshot, mano. É o jeito. Tipo assim, mira headshot. Tá fácil de mirar o headshot e sempre mire no headshot, mano. Tá fácil, pô. Mira alto. Tá difícil, mira baixo. Tá difícil. Deixa eu ver se tira aí. Ah. Perfeito. Já tomou duas já pra ficar tranquilo. Irmão, vou pegar o topo da torre ali. E eu não quero nem saber, amigos. Eu vou e para o topo. Perfeito. Talvez eu não vá, não. Agora eu vou. Não vou, não. O jogo é bom. Ah, não sei como é que chega no topo. Caraca, velho. Tem uma corrente pra subir? Ali, mano. Ah, é ali. Porra, velho. Perfeito. Obrigado. Que dificuldade, hein? É disso que eu tô falando. Eu gosto assim, jogo difícil. Dificuldade. Dificuldade que é bom. Tá? Tem tiro nessa direção aqui, mas não consigo ver. Estou vendo sim. Tá? Tá? Os lados de cá deve ter gente também. Ali, o malandro ali, ó. Malandramente. Pegando o loot inocente. Mamã. O que é que eu falo do poder? 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 Vai matar Decide que vai matar, mano É só pegar um pokémon, pokecatch Só despeguei, mas tenta aí Ok E só falta um Meu Deus, eu tô dando mole, pegando pokémon Caraca, estouraram tudo aqui em cima com um poderzão, velho Tem uma dificuldade, eu não sei onde esse cara tá, velho Problema sério, eu não sei onde o maluco tá, mano É nessa direção aqui Ué Que porra é essa, velho Olha o maluco, olha o maluco ali, olha o maluco ali Vamo família Tchau 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 Tchau